Abertura Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, você diga a verdade Te peço por caridade Não bochecha mais o dente Todo homem que fica viciado Fica sempre desprezado Por amigos e parentes Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, tá bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, você ouça o que digo Sou seu pai, sou seu amigo Eu só te quero bem Eu sei pai Sua mãe já não tem mais alegria Ela chora noite e dia E eu sofro também Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, você ouça meu conselho Eu te peço de joelho Não beba água ardente Pode deixar, pai Você está ficando viciado E depois acostumado Pode até ficar doente Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, você ouça meu conselho Pode falar, pai Você não vai mais beber água ardente Não pai, de hoje em dia eu vou apenas Embochechar o dente, pai Então filho, seu pai vai fazer mais um pedido Pode pedir, pai Você não vai mais bochechar o dente Pode deixar, pai Que de hoje em dia eu só vou beber água ardente, pai Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, eu tô embochechando o dente Meu filho, está bebendo água ardente Não pai, estou embochechando o dente